Uma emissora do Grupo Difusora de Comunicação. Na capital mundial do café, 11 horas e 2 minutos. Alô amigos, bom dia. Quarta-feira, 10 de abril, 2024. Parada dos esportes. Já está no ar com os trabalhos técnicos do competente Patrick Marques. A partir de agora, você do outro lado do rádio confere. E serão conhecidos na noite de hoje, últimos semifinalistas da Copa STR de Futsal Rural. Técnico é aguardado para hoje em patrocínio. E time deve confirmar jogo treino para o dia 20. Atacante é dúvida para duelo de logo mais pela Copa Libertadores da América. Cruzeiro! Time muda a chave e concentra as atenções no segundo duelo da Copa Sul-Americana. Tricolor gaúcho perde em casa. E Fluminense vence no Maracanã pela Copa Libertadores. E mais, julgamento de dono da SAF do Botafogo é adiado no pleno do STJD. E octa-campeão da Liga Masculina de Vôlei está fora da fase semifinal. Estas e outras e muito mais a partir de agora com a equipe polivalente da sua... Tricolor a noventa e cinco. Gigantão Ferro e Aço. Líder em Ferro e Aço. Fabricação de telhas galvanizadas. Modernidade em corte e dobra de chapas. Plasma computadorizado. Ferragens para construção. Estruturas metálicas. Serralerias. Reforma e manutenção de máquinas agrícolas. Gigantão Ferro e Aço. Aqui você fala com quem entende do assunto. Gigantão Ferro e Aço. Qualidade e preço que só um gigante tem. Avenida General Astolfo Mendes 2275. Pone 3832-3211. E aí, João? E a preparação para a próxima safra? Ah, estou preocupado com os valores dos insumos. Ah, João, não esqueça que você pode contar com o Cicred. Lá tem linhas de crédito para o pré-custeio. Na hora de adquirir insumos para a safra, conte com as linhas de crédito para pré-custeio e com as dicas do Cicred para planejar investimentos e cultivar rentabilidade. No Cicred não é só dinheiro, é ter com quem contar. Chega e fique à vontade. É um prazer te atender. Na Casa Bonita, churrasqueiras, fogão a lenha, tintas, ferramentas e tudo para a sua construção. Com a melhor qualidade, temos frota própria. Atendendo patrocínio em toda a região. Casa Bonita, materiais para construção. Avenida dos Bálsamos, 689, bairro Morada Nova. Fone 3831-6075. É um prazer atender você. Casa Bonita, com um novo horário de atendimento. De segunda a sexta, de 6 às 18 horas. A Riveline Desentupidora informa seus clientes que agora trabalha também com dedetização, lavagens de caixas d'água, controle de pragas e controle de roedores. Atendendo residências e empresas na cidade e zona rural. Riveline Desentupidora e controle de pragas. Agilidade no atendimento e soluções e serviços. Plantão, 24 horas. Fone, 3099-1970. A Metalúrgica Dias trabalha com serviço de torno e solda, reforma de implementos agrícolas e agora com uma super novidade. Serviços de corte e dobra, além do corte em plasma CNC. Atendendo patrocínio em toda a região. Metalúrgica Dias, fale com Haroldo e Gustavo. Informações ligue 3831-6041 ou 991-099020. Você sabe o que as lavouras altamente produtivas têm em comum? Um solo saudável e equilibrado. Quem investe no solo sempre colhe mais resultados. Referência na produção de corretivos e fertilizantes. Garantimos a qualidade máxima para o seu solo. Aumente agora seu lucro e produtividade com as melhores soluções para a sua lavoura. Entre em contato conosco pelo número 34 32 30 33 00. Grupo Ercal, cultivando confiança, colhendo parceria. Pena Café 2024. De sete a doze de maio. A Difusora 95 vai deixar você bem informado. Oferecimento. Expo Cacé, uma cooperativa genuinamente do Cerrado Mineiro. Prestando os melhores serviços e promovendo a qualidade da cafeicultura da região do Cerrado Mineiro. Unimed Patrocínio. O melhor plano de saúde para a sua família ou empresa por um preço acessível. Unimed, sua saúde em boas mãos. 3839 56 66. Farmácia Nacional. Agora é 0800 124 24. É fácil, simples e a ligação é de graça. Farmácia Nacional. Faz muito bem ter uma história com você. Visuarte. Comunicação visual. Não deixe seu estabelecimento apagado. Venha para Visuarte e mude o seu visual. Visuarte. 3832 29 76. 4 Ferro. Ferro, aço e estruturas metálicas. Atendendo a todo o Brasil. 3831 7200. Expresso União. Com sua frota de ônibus com designer inovador e muito conforto a bordo. Viaje tranquilo e com segurança. Vá de Expresso União. Cicobi Copacred. Mais que uma escolha financeira. Um parceiro do produtor rural e promotor do desenvolvimento econômico e social de patrocínio e região. Colégio Prisma. Do infantil ao pré-vestibular. Educação de excelência há 27 anos. Agora parceiro e polo do Unipan Digital. Curso superior com qualidade comprovada pelo MEC. 3831 9135. Pena Café 2024. A informação é aqui. Disfrutora 95. O seu esporte. O seu time. A sua torcida é destaque com a equipe polivalente da Difusora 95. No Parada dos Esportes. Agora no Parada dos Esportes. O comentário do Lince. José Carlos Dias. O olho vivo. E agora José. Bem, amigos, para dizer no nosso comentário, o nosso Esteves Soares chega hoje. O plantel está aí. Jogadores. É lógico que o treinador vai olhar, basear e ver até que ponto nós estamos aptos para essa Série D. Eu falei aqui no meu comentário. Difícil. Jogos difíceis, importantes. Mas nada impossível para aquele que trabalha, para aquela equipe que mostra aí um bom time. Para isso estou falando. Montar um time que possa ter aí e fazer bons jogos. A gente sabe de todas as dificuldades. Fazer futebol não é fácil, não. Mas esperamos que o nosso Clube Atlético 400, que já está nos preparativos. Daqui a pouco já estreia na Série D. Isso tudo mostra que nós vamos ter a sequência necessária e importante para que nós não recebemos aí multas. E além da multa também, aquele prazo sem poder participar de competições. Então foi, a tomada de decisão da diretoria foi importante. Mas é importante também que nós tenhamos uma equipe competitiva. Domingo é dia de festa também, também no esporte. Amador de patrocínio, no futebol de grama. Principalmente para a nossa querida zona rural. O agro está em festa. Nós teremos aí, nessa sexta rodada do rural, jogos em Salitre de Minas e também em Macaúbas. Jogos em que nós teremos aí boas partidas, casa cheia. Desta festa que eu volto a dizer, do futebol, que tem aí um apoio total da Secretaria de Esporte de Patrocínio. E também do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Nosso Joel fazendo esse trabalho maravilhoso e todos aqueles que estão aí trabalhando. O Maurinho também ficou agarrado nesse projeto. Isso tudo mostra que o nosso rural, como eu dizia, está em festa. E teremos hoje, hoje nós teremos lá em Silvano, às 19h, Martins e Esmiril. E às 20h, Silvano e Chacal Boa Vista. Quartas de final do futebol futsal também da zona rural. Onde, pelo menos aqui, a bola não rola. Mas a zona rural está em festa com dois ótimos campeonatos e torneios. José Carlos Dias, Parada dos Esportes. Quarta do menor preço, Bahamas e Bahamas Minx. Arroz Vasconcelos, 29,89. Feijão Carioca Vasconcelos, mega oferta, só 7,49. Frango Cogran, quilo, só 7,99. Cochão mole, o lagarto ou o patinho de prima, quilo, 28,90. O Dois Erlata, 3,29. Ou um quilo e seiscentos para um quilo e quatrocentos e cinquenta gramas, só 18,99. Quarta do menor preço, só no Bahamas e Bahamas Minx. H.T. Todo mundo precisa de um par de calçados, roupas esportivas confortáveis. Afinal, eles nunca são demais. Quer estar elegante e confortável onde quer que esteja? E pagando um preço justo por isso? Então não deixe de visitar as lojas H.T. Calçados e H.T. Esportes, que com objetivos iguais, sempre combinam com você. H.T. Esportes. É você que decide que uniforme fazer. Social, esportivo, sua empresa vai ter. Diferente, bonito, resistente vai ser. Com a Luna Uniformes, quem ganha é você. Luna Uniformes. Vista-se com a Luna. WhatsApp 3831-6391. Faria Pereira, 1851. Luna Uniformes. Doutor Matheus Ciruli, cirurgião bucomaxilofacial, especialista em cirurgias da face como cirurgias ortognáticas, sisos complexos, implantes dentários, articulação mandibular, entre outros. Doutor Matheus Ciruli, atendimento hospital MedCenter, fone 3839-5609. E na clínica Vivari, 3099-4445. Peraí, se nove dos dez carros mais vendidos no Brasil saem de fábrica com uma bateria Moura, todo carro que aparece na TV é Moura? O carro do comercial. Tem Moura. Da novela. Moura? Até nos filmes de terror. Nove entre dez, lembra? Essa aí não é Moura. Baterias Moura em patrocínio é na Brumado Auto Peças, 3831-3806. Moura, a bateria das montadoras e a melhor escolha pra você. Moura é Moura. Em comemoração aos 15 anos do Posto Econômico, iremos proporcionar momentos inesquecíveis para você, sua família e amigos. Abasteça cem reais de gasolina ou etanol ou duzentos reais em diesel e preencha seu cupom. Serão vários prêmios ao longo do ano e no final um Pix no valor de dez mil reais. Posto Econômico, 15 anos. Você faz parte dessa história. Diamante Shop Car, a maior vitrine de negócios de toda a região está estacionando em patrocínio. Oportunidade para você comprar, vender ou trocar seu veículo. Encontro de carros antigos, playground kits e praça de alimentação. Mega Feirão Diamante Shop Car Show, dias 12, 13 e 14 de abril. A partir das nove horas da manhã no Espaço Cultural. Siga no Instagram, arroba Diamante Shop Car Show. Falar do aniversário de patrocínio é falar da nossa gente. Pessoas que acreditam e ajudam a construir uma cidade melhor. É falar também de um movimento que transforma história em realização. Com o futuro de oportunidades e desenvolvimento que já começou. E a Câmara de Patrocínio se orgulha de fazer parte dessa transformação. Patrocínio, 182 anos. Transformando história em realização. Câmara de Patrocínio. Ética e compromisso. A equipe Polivalente reúne a galera pra falar do assunto que é a maior paixão nacional. As informações do mundo esportivo. No Parada dos Esportes. Cristiano Romão. Capital Mundial do Café, 11 horas e 16 minutos. Olha a hora. 11 e 16. Meiuca de semana. Quarta-feira. 10 de abril 2024. Até o meio-dia. Você do outro lado do rádio, claro. Vai ficar muito bem informado. Do que aconteceu, do que está acontecendo e do que vai acontecer no mundo esportivo. Sabe por quê? A equipe Polivalente já está toda reunida. Claro, com os trabalhos técnicos de Patrick Marques. Adriano Lopes, bom dia. Bom dia, Cristiano. Bom dia, Valterson. Erasmo, Patrick Oliveira e todos ligados no Parada dos Esportes. Erasmo, Cláudio, bom dia. Bom dia pra você, meu caro Cristiano Romão. Adriano Lopes, Valterson José da Silva, Patrick Leal, amigos da Companhia do Parada dos Esportes. Abraço a todos. Valterson, Silva, bom dia. Bom dia, tranquilo. Beleza pura. Se vê mesmo, você está bastante tranquilo. Abraço, pastor. Tranquilo, né? Estamos juntos aí. Fez oração pra mim? Todo dia. Todo dia, né? Erasmo, Cláudio, um abraço pra você. Que deboche, hein? Você viu? Tem coisa que não tem jeito, né? Tem coisa que acontece só em patrocínio. Só aqui mesmo. Não, aqui em patrocínio e fora do mundo. Fora do mundo. Só. Não é isso. Patrocínio Botafogo. Não. E aí eu busco aquela frase minha, eu morro e não vejo tudo. Tem jeito, não. Pelo amor de Deus. Não, cara. Primeiramente, Patrick Leal, bom dia. A gente vai ver cada coisa sinceramente. Ontem eu comecei a ver uma reportagem, eu falei, não, não. Não tem como, não. Sinceramente. O que aprendeu, acho que desaprendeu. Ele não vai fazer vista grossa, não, né? No episódio. Não, sinceramente. Não pode fazer vista grossa, não. É igual, eu falo com o José Antônio aqui no Show da Manhã. É igual a nossa amiga lá da China. Mesma coisa. É, veio aqui. É, o cara veio, representante, tá querendo, conversou com nós. Tá, será que vai dar certo? Eu não sei o que. Não, gente, pelo amor de Deus. É duro, é duro. Não, estamos em 2024, aprende aí. É duro. Tem condição, não. Tem que administrar. Um abraço para os ouvintes da 95 também. Não, tem coisa que é só de patrocínio. Tem um dia que um cachorro não entrou na farmácia e não pegou um pacote de fralda? Errou. Só aqui, ué. Só em patrocínio. Deve ser firme, a cachorra é firme. Vamos dar um abraço aqui. Hoje, dia 10, é aniversário do meu primo, Jorge Fernandes. Filho do Osmar Fernandes, o Jorge, completando hoje mais um ano de vida. Ô, Jorge, parabéns, felicidade, saúde e paz. Jorginho, gente boa, irmão. Gente boa, né? Eu adoro aqueles meninos do Osmar Fernandes, né? E da Bibi. Todos eles, né? Tudo gente boa. Esse Jorginho aí, rapaz, deu muito picolé a ele. É, né? Eu era criança, ainda trabalha no bar e ele ia pra lá, embirrava pra me dar picolé a ele. Ô, Jorginho, um abração pra você. Um abraço. Recebendo um abraço todo especial também do amigo Sérgio Marra. O bairro São Francisco em festa hoje, dia 10 de abril. Sabe por quê, Erasmo? Hã? Sabe por quê, Valtersson? Hã? Diga. Não sabe? Não, não sei. Até agora, não. Adriano Lopes? Nada. É porque hoje é aniversário da Escola Municipal João Beraldo, meu amigo. 10 de abril é aniversário da Escola Municipal João Beraldo. Dois de escola. Quando nós estudávamos era grupo, né? Grupo. Então, meu amigo, é festa do bairro São Francisco. E quem não estudou lá, né, Rubens? Ah, meu amigo. João Beraldo, modelo de ensina. É verdade. Nosso grupo é querido demais. Então, parabéns aí a todos que passaram pelo João Beraldo. João Beraldo, é muita gente, viu? Tantos professores, tantos profissionais de educação, tantas diretoras. Há 15 dias falei aqui da homenagem justíssima que a dona Rizete Machado Ramos, que foi diretora lá do João Beraldo, recebeu mérito legislativo através do professor Alexandre, né? Foi minha primeira diretora. Depois veio a dona Vani Barbosa de Faria, que hoje reside lá em Brasília. Quando eu estudei lá, a dona Rizete era professora. Professora, não é isso? Especial, espetacular. E hoje, né, todos que já passaram alunos, hoje os alunos atuais, os ex-alunos, os professores que já passaram, os profissionais que por lá passaram, os profissionais de educação que estão hoje lá na escola municipal João Beraldo, parabéns, felicidades, tem que comemorar. Então, hoje é aniversário do nosso querido grupo João Beraldo. Eu não sei se... E o tanto que o estudo ali era rigoroso. E como era, hein? Isso até é louco. Eu não sei se é, mas se não for, ali poderia ser, né? Lá é um patrimônio da cidade, né? Poderia ser um patrimônio tombado, né? Ah, com certeza. Da cidade, né? Ah, você já pega a igreja. Sim. Do lado ali, o grupo João Beraldo, a escola João Beraldo. A escola João Beraldo, a escola Dão Lustosa e o Honorato Borges, né? Falo das três aqui, porque são as três mais antigas aqui do município, né? Ah, com certeza, viu? Tem um legado aí, um de ensino. Então, hoje é dia de festa. Já começou pela manhã, com certeza, né? E aí vai continuar a tarde pra comemorar bastante, né? Aniversário do nosso querido João Beraldo. Já que ele tá liberado aí, eu vou mandar um abraço pro Odair. Conhece o Odair, irmão? Odair? Irmão do Olidon. Demais, hein? Hein? E com um pessoal espetacular, hein? Gente boa. Ele esteve comigo lá, ele é primo meu, aliás, primo primeiro. E eu tenho uma história interessante com o Odair. Houve a inauguração do Campo Santa Luzia e a difusora foi lá inaugurar. Certo? A difusora com o nome que ela tem, né? Lotado o estádio lá e o pai dele tava no barranco. E ele jogando ali pelo meu lado ali. O pai dele falou, passa uma bola no meio das pernas do Valterson, não sei o quê. Falei pra ele, ó, você é meu primo, mas é fria. Vou te dar um alerta aqui que é fria. Meteram uma bola pra ele na corrida lá e eu entrei, Romão. No meio? Entrei no meio. Não, no meio não. Mais embaixo. A tornozeleira dele da Adidas caiu lá no chão, partida. Que que é isso aí? Aí ele falou, você tem que me dar outra. Eu falei, rapaz, vamos jogar. Vamos jogar. Um abraço, Odair. Abraço, viu? Abraço, meu amigo Fausto Silva de Queiroz. Professor Fausto, ex-secretário municipal de esportes e lazer de patrocínio. Estive com ele ontem à tarde naquela resenha, sempre curtindo aqui o Parada dos Esportes. Um abraço, Faustão. Um abraço, Fausto. Um abraço aqui ao Enio, ao Irineu. Estão curtindo o Parada dos Esportes. Muito obrigado pela audiência e pelo carinho. Acelera, 11h23. Linha direta com o futebol brasileiro. Oferecimento Madeireira Madenorte. Madeireira Madenorte. Os menores preços em tábuas e pinos. Cedro, arana, roxinho, eucalipto tratado, arames, porteiras, portas, portais e muito mais. Madeireira Madenorte. Fone Zap 3831 6040. Vice-presidente do STJD, pede vista e adia julgamento de John Texto, dono da safra do Botafogo. As informações do Rio de Janeiro com o Elton Campos. E o pleno do STJD, em sessão itinerante, ontem em São Paulo, começou a votar um recurso do Botafogo em favor do dono da sua safra, John Texto. Mas o vice-presidente do STJD, doutor Felipe Bevilacqua, pediu vistas do processo e fica, então, o restante da votação para a próxima sessão. O doutor Maurício Neves, relator do processo, votou pela reforma da pena de primeira instância, aumentando para 105 dias de suspensão para John Texto e também a multa de 75 mil reais. A gente lembra que no dia 15 de abril, segunda-feira, a comissão disciplinar número 1 vai julgar o John Texto por não ter apresentado na justiça desportiva as provas de manipulação de resultados em jogos do futebol brasileiro, que ele diz possuir contra Palmeiras, São Paulo, Fortaleza e árbitros também. Ele já apresentou, segundo o próprio, em depoimento ao Ministério Público, através da Polícia Civil, aqui do Rio de Janeiro. 11h24 e ontem, dois jogaços, pelos jogos de ida, quartas de final, Champions League, Liga dos Campeões da Europa, eu assisti, meu amigo, Real Madrid-Manchester City. Dá gosto, dá gosto. Ontem, dois jogos, dois empatos, hoje tem outro jogaço, Paris-Saint-Germain-Barcelona, mas para saber de todas as informações do futebol internacional, está chegando o Marcelo Beckler. Com um esquema de segurança reforçado aqui em Paris, por conta de ameaça de atentado terrorismo, nós teremos o segundo dia das quartas de final da Liga dos Campeões. 50 mil pessoas vão acompanhar no Parque dos Príncipes, PSG e Barcelona. Na prévia, a gente viu os dois técnicos tentando colocar o favoritismo do outro lado. Existe um jogo que se joga também na sala de imprensa, na sala de entrevistas. E neste jogo, tanto o Luiz Henrique como o Xavi utilizaram esta tática. O outro jogo desta quarta-feira, Atlético de Madrid-Borussia Dortmund. Ontem, a gente teve um ótimo jogo em Madrid, empate por 3x3 entre o Real Madrid e o Manchester City. Um jogo com duas viradas. Destaque para o Rodrigo, que fez um belo gol no primeiro tempo. E para o Vinícius, com duas belíssimas assistências. O Camisa 7, os brasileiros foram muito bem. No outro jogo, o Arsenal ficou no empate em casa com o Bayern de Munique 2x2. Na semana que vem, os jogos de volta. 11h25. Vou te falar um detalhe. Tem que jogar mesmo, Rodrigo. Viu a namorada dele? Vi. O que é aquilo? Levou a namorada lá para Madrid, meu amigo. Como que não joga? Sininho de comprimido. Ou não joga também. Não joga. As pernas bombas. Não joga. Joga, por exemplo. Tem jeito não. Será que é um estilo... O que é isso, hein? Vamos arrumar um abraço aqui para o Nelly Heron. Opa, um abraço, Nelly. Para a Nelly. Todo o pessoal lá no Bar do Tigrão. Está nos acompanhando lá. Está feliz da vida com o Galão da Massa. Beleza. Um abraço para eles. 11h26. Os detalhes da Copa Libertadores da Sul-Americana com Daniela Esperon. A torcida do Grêmio fez a sua parte e compareceu na arena para ver o time campeão estadual conseguir os primeiros pontos na Libertadores. Mas não foi isso que aconteceu. O Ashipato fez valer o visitante indigesto e venceu o Grêmio por 2 a 0. No jogo 500 de Renato Portaluppi, o clima ficou pesado e o treinador bem irritado, principalmente com os questionamentos sobre as mudanças que fez no time. No outro jogo da noite, o Fluminense venceu o Colo-Colo do Chile por 2 a 1 no Maracanã e assumiu a liderança do Grupo A da Liberta. Nesta quarta-feira, mais três brasileiros entram em campo e todos jogam em casa. Às sete horas da noite, o Atlético Mineiro recebe o Rosário Central e, como o Galo jogou a final do Mineiro no último fim de semana, Gabriel Milito conta a estratégia que vai usar para adriblar o desgaste físico dos jogadores. Às nove e meia da noite, tem Flamengo e Palestino no Maracanã e São Paulo e Cobressal. A noite dos brasileiros na Copa Sul-Americana foi recheada de gols, só goleada. O Corinthians em casa fez quatro sobre o Nacional do Paraguai em noite de Romero, que marcou duas vezes e atingiu duas marcas históricas. A primeira, ele se tornou o estrangeiro com mais gols com a camisa do clube, chegando a 55, passando Paolo Guerreiro, que tem 54. E ele também se tornou o artilheiro isolado na Neoquímica Arena, 32 gols, deixando o Roger Guedes para trás com 31. Bruno Lazzarone, auxiliar do Corinthians, comemorou estes feitos e ressaltou que o grupo todo ganha quando brilha um talento individual. Goleada também na Liga Arena, o Atlético Paranaense atropelou o Raio Zuliano da Venezuela por 6 a 0 e mantém os 100% de aproveitamento na Sula. Nesta quarta, a bola rola para mais três brasileiros, Fortaleza e Nacional Potosí, no Castelão, às 7 horas da noite. E às 9, tem Cruzeiro e Alianza Petroleira e Internacional e Real Tomaiapa. 11h28? Tá precisando vestir bem? Vem para Luna Uniformes, pois você merece estar bem vestido na sua empresa e no seu dia a dia. Seu time também merece o melhor uniforme expostivo. Você decide o que vestir e nós, da Luna Uniformes, fabricamos o social, o escolar, o expostivo e, claro, o profissional. Luna Uniformes, Erasmo? Faria Pereira, 1851. Subindo o Baixadinho. Chegou um carregamento lá esses dias. Eu passei lá, o Valterson, eu vi o Valterson lá, a fila estava lá na rotatória da Avenida João Alves. Na terça-feira, porque segunda-feira, o Cleber de Castro estava com tensão caído. Tava? Tava. Depois dessa derrota do Cruzeiro... Faz parte, não. Tem jeito. Faria Pereira, 1851, WhatsApp da Luna, 3831-6391. Não vou repetir, meu amigo. Vou repetir pra você. 3831-6391, Luna Uniformes, sabemos vestir você. Romão, pra você mandar um abraço pro Marcelo, todo o pessoal lá da Construção Civil que tá nos acompanhando. Um abraço pra eles aí. Obrigado, muito obrigado pela audiência, pelo carinho. Um abraço pro meu amigo Arley, a esposa Marley, lá na comunidade rural de Entre Serras. Sempre curtindo Parada dos Esportes, minha amiga Wanda Cobério. Esqueci de passar na Wanda ontem, porque eu vi aquela placa aí e ia chegar lá, né? Deu no Porsche. Mas vou passar lá hoje e vou fazer, Erasmo. No Porsche, aquela placa daquele carro que nós vimos aqui ontem. Vai dar certo. Eu não esqueci aquela placa, não. Não pode esquecer, não. Gente boa. Foi minha colega de escola no Cacimir de Abreu. Ah, é? Gente boa demais, minha amiga Wanda Cobério. Esse tem João Beraldo, Cacimir de Abreu, reunidos. Abraço pra ela, viu? Eu também ninguém me aceitava. Vandinha, onze e trinta. Duas partidas hoje pela Copa do Nordeste. O Esporte joga contra o Ceará e o Bahia enfrenta o Náutico. Já pela Copa Verde, um jogo às vinte horas tem Remo e Paysandu. Fortaleza confirmou o acerto em definitivo com o meio campista Mastinez junto ao América. O contrato é válido até junho de dois mil e vinte e sete. O Leão do Pici adquire oitenta por cento dos direitos econômicos de Mastinez junto ao Coelho por oito milhões de reais. Chega o Mastinez e sai o Tiago Galhardo. Agora, Tiago Galhardo, há cerca de um mês com depressão, pediu pra se afastar do Fortaleza devido àquele episódio trágico que aconteceu no ônibus lá do Fortaleza contra o Esporte Recife e não estava bem. Será que domingo ele estava bem? Quando ele agrediu o segurança do Ceará? Será que o Tiago Galhardo, segunda, domingo ele já estava bem? As coisas mudam, né? Mudam, né? Estava na maior depressão. Nós, de forma alguma, nós não defendemos aqui que ele tem que revidar. Ele sentiu na pele o que só ele sabe que eles passaram dentro do ônibus do Esporte. Agora, o que ele fez com segurança, nem sei se é segurança, está lá para as imagens todas verem o que o Tiago Galhardo fez. E olha que ele jogou no Ceará. Com certeza ele conhece quem ele agrediu. E foi lá que ele foi bem, né? Ele foi bem. Ele chegou na seleção, não é isso? E agora está indo para o Goiás. Ainda falando do Nordeste, ontem o CRB de Alagoas se classificou eliminando o Botafogo da Paraíba. Já está aí, portanto, nas semifinais o CRB. Deixa eu falar aqui para você, meu amigo. Ainda nesta notícia aqui do ônibus lá do Fortaleza, o pleno do STJD reduziu a pena do Esporte devido ao ataque de uma organizada ao ônibus do Fortaleza do último dia 22 de fevereiro. A punição de oito jogos de portões fechados agora é de quatro partidas. Esse STJD é uma vergonha. Concordo com você. Isso é uma vergonha. Para que que jude então? Não, aí é só um minutinho, que aí seja completo. Eles puniram com oito, agora caiu. Puniram o Santos, não sei com quantos jogos, aí caiu. Aí motiva o torcedor a fazer isso aí. O Vasco, né, também, né? O Vasco, a mesma situação aconteceu com o Cruzeiro. Então, meu amigo, enquanto tiver esses recursos, enquanto que não mudar a lei, vai continuar essas agressões. Vai continuar. E o Esporte ainda tem direito de pôr 25% de torcedor. Torcedor? É, 25%. Aí, ah, mas o Esporte não é culpado porque foi fora. Foi o torcedor do Esporte. Ou não? Pelo menos falou, né? O Tiago Galhar tem que pagar ou não? Pela agressão que as imagens todo mundo vê. Ah, cabeça quente. Tinha perdido o título. Não. Tem que ter punição séria. Enquanto tiver punição séria, meu amigo, aqui antigamente, futebol amador, era toda semana, sábado, domingo, chegava segunda, nós aqui no Pará dos Esporte. Agora, agressão ao árbitro fulano de tal, agressão em tal campo. Aí nós tínhamos aqui, Major Ernest Soares. Foi treinador do Carajás. Foi treinador do Carajás. Começou as punições. Começou. Acabou. Aí se criou, na época, o troféu Alferes Tiradentes. Sim. Pra equipe mais disciplinada do campeonato. Mais disciplina. Acabou. Sabe por quê? Você acha que é justo um cidadão sair de casa pra ir apitar jogo? E ele tem muita coragem em apitar. Eu não tenho. Aí, minha, ser agredido, aí a esposa está em casa, os filhos, a namorada, a mãe, o pai, os amigos, por causa de futebol, ele se compromete a ir lá fazer o melhor. Aí ele é agredido. E graças a Deus acabou aqui em patrocínio. A gente ficou sempre falando em cima desse detalhe e o cidadão foi sentindo que o que ele estava fazendo também não era uma coisa de bem. Então, eu penso que tem que educar. Mas as punição aí, você vê, esporte aí já era oito. Campos tudo fechado. Agora é quatro com vinte e cinco por cento de torcedor. Onze e trinta e quatro. Noventa e nove por cento certo que Botafogo não aceitará negociar Marlon Freitas. Até parece que é um júnior da vida, um Sócrates da vida, esse Marlon Freitas, um falcão com Vasco. Mas é no um por cento que o clube da colina se apoia para tentar uma última cartada pelo volante. Sonho de consumo de Ramon Dias e sua comissão técnica. Queria lhe fazer uma pergunta. Quem colocou essa matéria? Adriano Lopes, nosso vascaíno, tá certo? Vascaíno. Eu lhe perguntei porque eu tinha certeza que era vossa excelência e eu tenho que mandar um abraço ao meu amigo vascaíno Wetz. O Wetz é um vascaíno, tá certo? Sempre curtindo a parada dos esportes. Wetz, um abraço, hein? Mandar um abraço para outro vascaíno aqui, do Inete também, é o Reinaldo lá do Serranil. Reinaldo? Reinaldo, pai dele. Um abraço, Reinaldo. Tudo vascaíno. Um abraço para você, Reinaldo. Aí, segunda-feira, não é de costume, mas sempre que segunda-feira eu gosto de acompanhar a Canção Mova, Buscai as Coisas do Alto, com o Padre Léo, que será beatificado e não demora, e assistindo a pregação do Padre Léo. Antes, todo mundo peca nessa vida. Não é isso? De 21 às 22 horas é a pregação do Padre Léo. Aí, nessa pregação, ele falou, Erasa. Era vascaíno. E aí, fã do Padre Léo. Padre Léo, mineiro, ele é mineiro, de Danjubá, da congregação dos Sagrados Corações de Jesus, Padre Léo, que nos deixou... Esse vasco da gama não está adiantando, não, que é a oração do pastor. Nem lá no céu, Padre Léo vai fazer a oração para o vasco e não vai resolver. Um abraço, Padre Olivar, sempre curtindo parada dos esportes. 11h36. Vocês viram a declaração do Pedrinho ontem? Sim. Hoje é, dá dó. Eu sabia, né? Eu sabia o que é essa. Para que foi mexer com isso? Vai entender. Vamos a um rápido intervalo, já, já. Tudo do Clube Atlético Patrocinense. Parada dos Esportes. A Elétrica Semar tem tudo o que você precisa em elétrica residencial, predial, rural e automação industrial, condições especiais de pagamento com ótimos preços, profissionais qualificados com garantia, atendendo patrocínio em toda a região há mais de 10 anos. A Elétrica Semar, somando com você, Avenida Faria Pereira, mil setecentos e um, bairro Constantino, fone zap, nove nove oito zero dois, quarenta e dois, quarenta e sete. Quarta do menor preço, Bahamas e Bahamas Mix. Arroz Vasconcelos, vinte e nove e oitenta e nove. Feijão Carioca Vasconcelos, mega oferta, só sete e quarenta e nove. Brango Cogran, quilo, só sete e noventa e nove. De colchão mole ao lagarto ou o patinho de prima, quilo, vinte e oito e noventa. O Doiser Lata, três e vinte e nove. Ou num quilo e seiscentos, paga um quilo e quatrocentos e cinquenta gramas, só dezoito e noventa e nove. Quarta do menor preço, só no Bahamas e Bahamas Mix. Mais de quarenta anos de tradição, é de patrocínio e também toda a região. Família por perto, campus completo, perfeito para a sua formação. Vem, porque o Unicef é realização. Vem, começar a sua própria evolução. www.unicef.edu.br Difusora noventa e cinco. Vem pra Big Trade. Crédito de custeio e de capital de giro. Trem sim, para o pranto do rural. De forma rápida, fácil e sem igual. Big Trade é um lugar ideal. Credibilidade, muito mais agilidade. Trem sim, o seu lugar é aqui. A comodidade pós a diferença. O produtor nem precisa sair da fazenda. Crédito de custeio de capital de giro para produtores rurais de forma rápida, fácil e sem que o produtor tenha que sair de sua fazenda. Com pagamento em dinheiro ou café, oferecemos as duas modalidades para você, produtor rural. Acesse nosso site e solicite seu crédito sem compromisso. www.bigtrade.com.br Fone WhatsApp 319-9706-2922 Então vem pra Big Trade Na hora de fazer o seu investimento Escolha a garantia E quem tem tratamento Mais Eucalipto Sua melhor opção Eucalipto bom é mais Eucalipto Faria Pereira 1472 38314164 Mais Eucalipto O vidro quebrou? PCA Parabrisas Vidros, parabrisas, películas, escapamentos, manutenção de ar condicionado, alarmes, instalação e recuperação de máquina de vidro elétrico Serviço garantido com equipe de profissionais qualificados Temos também grande variedade de som e acessórios automotivos E você pode pagar em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito PCA Parabrisas Avenida JK 1361 Próxima Rua e Barbosa Fone 3832-1515 O Sindicato dos Trabalhadores de Patrocínio Convoca todos os associados e associadas no gozo dos seus direitos sindicais Associados com mais de seis meses Que estejam em dia com a mensalidade do mês de março 2024 Para participarem das Assembleias de Prestação de Contas 2023 E apresentação e discussão Votação do início das obras em terreno do sindicato Que será realizada no dia 16 de abril 2024 Às 17h em primeira convocação E às 18h em segunda convocação Com qualquer número de associados presentes No auditório da CIPCDL Ao lado da SEDO Sindicato Conforme publicado nos editais de convocação Chega junto Na difusora 95 O esporte é o assunto Parada dos esportes 11h41 Deixa eu mandar um abraço aqui Meu amigo Lelis da Costa Feliz da vida com o Galo Mandando um abraço para o Ronan Taxinha E o Lessandro Irmão do Lelis Lá em Goiânia Tanto o Ronan Taxinha como o Lessandro São aniversariantes do dia de hoje Então parabéns Ronan Taxinha também jogava pouco No salão então O que é aquilo Um abraço ao amigo Lelis Parabéns Ronan Taxinha O Lessandro Abraço ao meu irmão Sandro Romão Está de folga hoje Escutando a equipe polivalente Já está no preparativo aí Tomando aquela gelada Tem tricolor na Libertadores É contra quem cobra é sal? É do Chile Do Chile Fica mês de 5 não Sandro Romão Concordo com você Cobre é sal o lanterna Do campeonato chileno No Morumbi Que é muito forte Hoje o Thiago Carpini Vai dar uma respirada Está certo? Um abraço aí a todos Porque se não ganhar Cai Carpini né É ué Se não ganhar do Cobre é sal Cai Aí cai O Juventude é uma coisa São Paulo é outra coisa Falar em cair Domingo Um técnico brasileiro cai Cai Quem? Renato Gaúcho Porta Lupe Vai perder pro Vasco Cai não Já era Vai se perder pro Vasco Não cai não Cai não né Aqui ó Nosso amigo Padre Olivar Tá firme com o Vascão Hein padre Muita oração no brasileiro Com certeza hein E final de semana agora ó Começa a festa de Santo Expedito Dia 12 do dia 12 Ao dia 21 Lá na igreja de Santo Expedito Lá no bairro Enéas Todos os dias Oração do terço Celebração da Santa Missa Tem procissão Então fica o convite O paroco lá Padre Olivar Todos os devotos de Santo Expedito Em que comemoramos no dia 19 Lá de Valadares Eu trouxe uma imagem de Santo Expedito Pra me colocar lá no Já coloquei no oratório Mas eu vou levar lá pro Padre Olivar E dar benção Nossa imagem de Santo Expedito Padre Olivar é diferenciada Aonde vai o sucesso é total Aí Padre Olivar é diferenciada Abraço Padre Olivar Abraço aqui o meu amigo Flávio Queiroz Também estudou no João Beraldo Quando veio lá da Macaúba Não é isso? Primeiro morou lá na vila E depois foi ali pra rua Maestro José Carlos Bem próximo ali Não é isso? E ele tá dando uma opinião aqui A diretoria do CAP Tinha que fazer uma votação Com os torcedores Para ver qual horário e dia Que preferem Os jogos do CAP Concordo com você Flávio Uma boa É isso Porque tem torcedor Que quer sábado à tarde Domingo pela manhã Domingo à tarde Segunda à noite Ótima opção Tá bom? Valeu Um abraço E um amigo Flávio Queiroz 11h44 Vamos falar aqui do clube atlético patrocinense O time está treinando desde segunda-feira Sob o comando lá do Vitor Bil Que é o auxiliar técnico A expectativa hoje é pra chegada do Estevão Soares Vai ter pouco tempo para avaliar O elenco que aqui está treinando Se vai chegar mais jogadores E podemos ter um jogo treino dia 20 Um sábado à tarde 16h Bernardo Rubinje de Queiroz Em Pato de Minas Contra o Mamoré Mamoré se preparando Para o módulo 2 Bom teste Bom teste Não é isso? Bom teste E eu tenho a informação Que neste momento está acontecendo uma reunião Com o presidente Ronaldo Correia de Lima Tá certo? O pessoal da parceria E a comissão técnica Já recebi a informação hoje pela manhã Que reunião aconteceu ontem à noite Tivemos uma reunião ontem à noite Agora neste momento está acontecendo Mais uma reunião E fica aí Essa expectativa Da chegada do Estevão Soares Não é isso? E também pra saber Desta reunião aí Da comissão técnica Da diretoria Do Clube Atlético Patrocinense Será que vem novidades por aí Valterson Silva? Ah não sei viu Romão Fica o cap Hoje é um incógnito né Você não sabe o que vai acontecer Felizmente eu tenho que ser verdadeiro É Mas vamos aguardar que a coisa se resolva E que tenha um time A altura da cidade Eu penso assim Não vem com porcaria também não Que não dá não Tomara que tenha um grande time 11h45 Preparador físico Tiago Ziemer É presença no Parada dos Esportes E ele agradece a oportunidade De trabalhar no Timão Grenat Agradeço muito A oportunidade de estar aqui com vocês A cidade de patrocínio É uma cidade maravilhosa Conheci algumas pessoas já Que realmente amo o futebol né E é um grande prazer estar aqui Fazendo o que eu gosto Fazendo o que eu amo né Com esses atletas dedicados né O primeiro treino aqui Já deu pra perceber Que foi uma intensidade altíssima né Não temos tempo pra trabalhar Então é nessa maneira Que a gente vai conduzir Os nossos trabalhos aqui Pra frente Como que você gosta de trabalhar Como que é o seu estilo de trabalho Aqui na preparação? Eu sigo muito a periodização tática né Que é uma metodologia de treino aí Que eu venho implantando já Há mais de quatro anos No futebol profissional E vem dando muito resultado né Eu gosto bastante de trabalhar Fazer os treinamentos de força né Eu acho que um time forte Tem resultados melhores né Fazer essa base de força A gente não vai ter muito tempo Pra trabalhá-los né Mas esses 20 dias A gente vai trabalhar incessantemente Esses atletas Que já estão tendo oportunidade De trabalhar Como que você recebeu eles? Estão bem fisicamente? Estavam atuando Aí nesse início de temporada? Tem informações subjetivas deles né A gente conversou né Individuamente com cada um Cada um me passou o seu parecer O seu feedback né Sobre a condição atual E é um grupo bastante heterogêneo né Uns estão há seis meses sem trabalhar Outros trabalharam até semana passada né E essa mescla de condições né Que é a grande arte da preparação física Quais equipes que você já trabalhou Até chegar aqui no Patrocinense? Eu trabalhei durante 12 anos no Coritiba né O Coritiba que é a minha grande paixão né Eu sou um torcedor doente pelo Coritiba né Fiquei 12 anos lá Passei em todas as categorias de base Até chegar no profissional Depois trabalhei no Foz do Iguaçu Operário São muitos clubes né Patriotas Trabalhei também no Capital agora De Tocantins recentemente né Ia fazer a Série D lá Resolvi vir pra cá Ajudar o Patrocinense Futebol Mineiro então Será a sua primeira oportunidade? Primeira oportunidade Espero que Primeira de várias 11h47 Meio campista Felipe Souza Já está treinando desde a tarde de segunda-feira Ele fala também da oportunidade De vestir a camisa do Clube Atlético Patrocinense É satisfação muito grande Poder estar representando esse clube né De tamanho e grandeza daqui do estado de Minas É satisfatório poder estar jogando o Brasileirão Série D E o trabalho está sendo bem feito Iremos poder Iremos entrar firme na competição Sempre com o intuito de vitória Esse é o nosso maior objetivo Quais suas principais características? Minhas características Eu sou segundo volante Jogo primeiro também Tenho um bom passe longo Bom passe curto A marcação também Eu acho que eu sou excelente Pelo menos que são Sempre me falaram isso né E esse é o principal objetivo Será a sua primeira oportunidade no Brasileiro Da Série D ou já teve outras oportunidades? Minha primeira oportunidade Pelo fato que eu fiquei seis anos fora do Brasil E é a primeira oportunidade que eu tenho Para poder estar disputando essa competição Quais equipes além aí dessa que você já falou Fora do país que você atuou Que você já defendeu? Eu atuei no Paraguai No Cerro Portém Atuei em Portugal também e no Chipre E aqui no futebol brasileiro? O futebol brasileiro recentemente Estava atuando na primeira do Paraibano No Atlético de Cajazeiras Então chega bem preparado Fisicamente aqui estava em atividade Sim, estava em atividade Bem fisicamente E com o trabalho do preparador físico A gente tem só a tendência para melhorar Palavras do meio campista Felipe Souza Hoje pela manhã Trabalho físico Depois o trabalho ali Meio campo É sobre o comando do Vitor Bil Hoje à tarde é folga Aí o time trabalha amanhã pela manhã Parte das nove No Pedro Alves à tarde Trabalho de academia Sexta-feira Também pela manhã Lá no Pedro Alves À tarde folga Sábado pela manhã Pedro Alves Domingo pela manhã Também no Pedro Alves Sexta, sábado, domingo À tarde é folga Para este elenco Mas a grande expectativa hoje Fica por conta Aí da chegada do técnico Estevam Soares E também a gente buscar essa informação Da reunião que está acontecendo Aí da comissão técnica E da diretoria Juntamente com a parceria O profissional Quando ele é realista Fica até mais fácil Analisar as coisas E o Thiago foi Tem jogadores lá Que tem seis meses Que não atua É porque não resolve Ele chegar e falar Que o jogador está bem fisicamente E isso me preocupa Uma série D Com um grupo pesado Preocupa todo mundo Todo mundo Esse grupo do CAP Eu acho que é o mais difícil Eu acho O grupo da morte É o mais difícil Você vê A Água Santa vem aí A Água Santa é o quê? A Água Santa Santo André São José Maringá Por falar em Maringá Maringá acertou a contratação Do Léo Costa Que esteve aqui no CAP Com o Thiago Oliveira Pois foi para o Criciúma Estava no Boa Vista Contrato definitivo Do Léo Costa Com o Maringá Até 2026 Então a gente A gente Fica temeroso O que que pode acontecer Né? Verdade O nosso presidente Para mim Ele tem que posicionar Vem aí um time bom Porque o torcedor aqui é exigente Se tiver um time aqui Que não é a altura da cidade Torcedor não vai não 11h50 Um abraço aqui O meu amigo Elias Despachante Elias Flamenguista Também aniversariante Do dia de hoje Elias Parabéns Felicidade Saúde Paz Ele também foi Aluno Ex-aluno Da escola Municipal João Beraldo Parabéns Aniversariante Do mesmo dia Do João Beraldo Que beleza Elias Felicidades meu amigo 11h51 Campeonato Rural Bola rolou no último domingo Para os jogos Quinta rodada do Campeonato Rural O Silvano venceu o triângulo Pelo placar de 2x0 E o goleiro Túlio Destaca a importância Dos três pontos conquistados A vitória é muito importante É um clássico local Triângulo e Silvano Tem uma rivalidade grande A gente dá para se ver Depois do final do apito Essa confusãozinha Que teve aí Normal de jogo Então a gente tem que valorizar Bastante esses três pontos Hoje da gente E além dos três pontos Hoje a gente conseguiu Fazer um bom jogo A gente não passou Muito sufoco ali Conseguiu esse placar De 2x0 Talvez podia ter Feito um pouquinho mais Sai mais gols ali Mas é importante A vitória E jogar bem Que a gente conseguiu Fazer hoje A equipe do Silvano No papel É uma equipe qualificada Mas em campo Túlio Tem que jogar bola Jogos difíceis Vocês encontraram aí Não, com certeza A gente sabe Da dificuldade A gente sabe Que o plantel Do Silvano E o Tibete Foi bem feliz Nas contratações Apesar do campeonato Ser rural A equipe do Silvano É uma equipe De primeira divisão Os jogadores Todos os jogadores Jogam a primeira divisão Jogam a mapá Jogam a regional Então é uma equipe Muito forte A gente sabe Que não pode ficar Só no papel A gente tem que entrar Dentro de campo Fazer a nossa parte Conseguir as nossas vitórias Nosso objetivo Que é ser campeão A equipe agora Classificada Já agora Lutar pela primeira posição Para teoricamente Pegar equipes Mais fracas Nessa próxima fase É importante A classificação Adiantada Mas a gente Não pode acomodar Tem que focar Nosso objetivo Tentar melhorar Ainda mais Nosso futebol Que a gente sabe Que tem jogadores Que dá para fazer Um jogo melhor Conseguir fazer Partidas melhores Então é pegar Essas duas Últimas partidas Que tem aí A gente tentar Fazer um jogo melhor Na hora que chegar No mata-mata A gente já está ligado Está bem entrosada A equipe bem entrosada Para a gente conseguir Nosso objetivo Que é chegar lá na frente Supostamente a equipe do Silvano Quando passar os jogos Para a cidade Em campos maiores Com certeza A equipe jogará melhor Do que essas partidas Feitas até hoje Nos campos Nos gramados Na roça Que é campos pequenos Cheio de buraco Na cidade Com certeza A equipe Sobre sairá A gente espera Na hora que ir para a cidade A gente conseguir Fazer uns jogos melhores Apesar da gente Conseguir uma vitória boa Aqui Hoje até conseguiu Jogar melhor Mas a gente teve Umas partidas Principalmente no campo Do Silvano A gente teve Muita dificuldade em jogar Não conseguiu jogar A gente espera Na hora que chegar Dentro da cidade Nesses mata-mata Com o gramado melhor Entrosar bem Essas duas últimas partidas Para a gente conseguir Nossas classificações No mata-mata As equipes sempre reclamam De campos da zona rural Você como se diz Jogador já tarimbado Que fala desse campo Da Boa Vista Que eles tanto criticam O campo do Boa Vista Aqui Joguei no Tijuco E no Silvano O campo da Boa Vista Está em perfeito estado Muito bom Se brincar Tem campo na cidade Que não está nessa situação Que está o gramado aqui Dá para jogar tranquilo Dá para apresentar Um bom futebol Um lugar bem agradável Da comunidade Então a gente tem que dar Os parabéns aí Para o pessoal aqui Do Boa Vista O campo bem cuidado Jogos de hoje Copa STR de Futsal Lá em Silvano Vai definir os semifinalistas Às 19h Martins e Esmeril Silvano e Chacal Boa Vista Às 20h 11h54 Ofertas lá do supermercado Boa Esperança Até amanhã Frango congelado Ferreira R$ 8,99 Tem Suan Hum Com arroz R$ 5,99 Heineken R$ 600 R$ 9,99 Guaraná Mineiro Acima de 12 unidades R$ 5,79 Arroz Azoriza Caipira 5kg R$ 28,99 Feijão Fufu Legal R$ 5,69 Ofertas assim Somente no supermercado Boa Esperança 11h55 Parada dos Esportes E aí? Já fez o seu check-up nos olhos? Esse é um órgão que precisa de exames de rotina Para lembrar essa importância Em abril é celebrado o mês de prevenção à cegueira E da importância da saúde ocular Procure seu médico oftalmologista Abril Marrom Mês de prevenção da cegueira Um apoio Associação Médica de Patrocínio Começou o mês da beleza da Drogaria São Paulo Uma grande variedade de produtos das melhores marcas Com preços especiais para você cuidar da sua beleza e do seu bem-estar Você ainda pode comprar pelo app ou pelo site Retirar na loja ou receber em casa Além disso, previna-se com a nossa vacina contra a gripe Oferecemos essa e mais de 20 tipos de imunizantes para você e toda a família E o melhor, pode parcelar em até 6 vezes Gostou? Então aproveite Drogaria São Paulo Cuidando de você desde sempre Companhia da Moda 721-0590 Difusora 95 Fazer bem feito É a nossa maior diferença O supermercado Boa Esperança é campeão na economia E tem ofertas todo dia Confira Costela Bovina Costela Bovina 19,99 o quilo Costão Mole 29,99 o quilo Kaiser Latão 3,29 Feijão Fufu Legal 5,99 Sabão em Barra e P Com 5 unidades 9,99 Supermercado Boa Esperança Avenida Faria Pereira 10,69 Fone 3832 33,68 Bem, mas eu estava andando com meu carro Quando de repente ele parou de funcionar Aí eu fui na oficina e meu mecânico não teve dúvidas Falou Silvio Você vai ter que ir na caixeta Autopeças Para achar as peças certas para o seu carro E realmente ele estava certo Eu fui na caixeta Autopeças Fui super bem atendido pelos funcionários de lá E o estoque de lá também é muito bom Então se você precisa das peças certas para o seu carro Vá na caixeta Autopeças Rua Pinto Dias Número 215 E o fone é o 3832-7001 A Escandinávia chegou em patrocínio Trazendo exclusivamente para você as melhores peças originais Scania Na Escandinávia você encontra peças e pneus que são sinônimo de qualidade e desempenho Tudo para garantir a máxima eficiência do seu gigante Escandinávia A sua casa Scania agora em patrocínio Venha nos visitar na Avenida Rui Barbosa 2180 Anexo ao posto Rota do Sol Escandinávia Onde qualidade e confiança se encontram Para levar você mais longe na estrada Mais informações 0800-777-0500 Noticiário do Cruzeiro Oferecimento Lojas Reon Vai comprar móveis, estofados e colchão Loja Reon é a solução Todo estoque em 10 vezes com preço de tabela ou à vista com desconto especial Loja Reon, a loja do trabalhador com preços e prazos imbatíveis Agora em um só endereço em patrocínio Avenida Faria Pereira, cima do Baixadinha, número 1792, bairro Nossa Senhora de Fátima Loja Reon, fone 3832-0502 ou 988-5109-42 Vamos saber as informações do time estrelado nesta quarta-feira de bola cheia Emerson Pancieri O Pedro Martins falou desse processo da demissão do Larcamó e segundo ele a decisão estava tomada antes mesmo da final do Campeonato Mineiro E a gente sabia que ia ser necessário um esforço dos dois lados Um esforço do clube e um esforço da comissão do treinador Pra que a gente conseguisse entender e identificar essa forma de trabalhar E posso falar que houve um esforço muito grande dos dois lados Mas a partir do momento em que a gente conseguiu identificar essa distância O primeiro ato foi, e aí acho que pode até ter sido um ato falho Foi insistir Vamos insistir porque quem sabe funcione Vamos trabalhar mais, vamos insistir mais Vamos fazer com que isso dê certo E usando o Campeonato Mineiro como justamente esse período pra identificar Cara, vamos insistir pra chegar nessa conexão E a partir do momento em que a gente foi identificando uma distância Uma distância importante entre o que era método e crença da comissão E método e prática do cruzeiro A gente ficou no dilema E aí, o que a gente faz? A partir do momento em que você quer construir um clube sólido, forte Com as áreas pensantes e que construíssem e se identificassem com a atividade fim, que é o jogo E aí chegou antes da final, a gente já estava com a decisão pronta De não dar segmento ao trabalho Porque a gente não via perspectiva Eu acho que a avaliação de trabalho é justamente essa, né? É como estamos agora E se a gente insistir um pouco mais Será que a gente tem perspectiva de fazer funcionar? A gente não via mais perspectiva Por isso que a gente reforça aqui que é uma decisão dura, difícil Porque identificamos um potencial Mas que na prática, no fim do dia, não houve conexão Entre a maneira do clube trabalhar e a comissão técnica funcionar E por isso foi tomada a decisão do desligamento E por isso foi tomada a decisão de vinda do Ceaba Porque se pra gente é muito importante o método do Cruzeiro O fortalecimento da instituição Fazer com que todas as áreas pensem E se sintam partes ativas na construção do jogo do Cruzeiro Nada melhor do que o fruto desse processo Que é o Ceaba Não só porque ele acredita Mas porque acreditamos que ele tem a liderança A capacidade e as ferramentas Pra fazer com que todas as áreas do clube Cresçam nesse processo Por isso o Ceaba Noticiário do Atlético Mineiro Galão da massa, Cláudio Rezende O Atlético só será mostrado no vestiário Momentos antes da partida O técnico Gabriel Milito Comandou o treinamento ontem na cidade do Galo Jogadores estão concentrados desde ontem Ele liberou os jogadores ontem Após o treinamento Jogadores se reapresentaram à noite Concentraram e dormiram na cidade do Galo E estão na cidade do Galo Neste exato momento Gabriel Milito ainda não confirmou Qual time e qual esquema ele vai colocar em campo Logo mais nesta primeira partida do Atlético Jogando em casa pela Copa Libertadores Na sua casa, na Arena MRV Jogo histórico para o Atlético E a dúvida do Gabriel Milito É em relação ao time e ao esquema Isso porque ele comandou o Atlético até agora Em três situações No primeiro clássico contra o Cruzeiro Na estreia do Gabriel Milito Ele colocou um time e um esquema Na segunda partida do Gabriel Milito Que foi contra o Caracas Na Venezuela Ele colocou um outro time e um outro esquema No terceiro jogo Que foi o clássico contra o Cruzeiro A virada do Atlético 3x1 E o pentacampeonato Ele colocou um outro time E um outro esquema Até agora foram três jogos Três times e três esquemas diferentes Qual será o adotado logo mais contra o Rosário Ou ele vai criar um outro time E um outro esquema Para enfrentar o Rosário Logo mais Com o Noticiário do Galo Colocamos um ponto final No Parada dos Esportes Desta quarta-feira Jornada Esportiva Direto da Arena MRV Com a Rede Itaçate A partir das 18h05 Atlético e Rosário Central Parada dos Esportes De volta amanhã às 11h Um abraço Boa tarde Tchau, tchau Parada dos Esportes